Bota na pegada, vamos se bora, vaqueiro! É o rei vaqueiro Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhar a sua vida Retorna a minha linha, são perdidas Alô, atende o telefone do amor Amor, o bem que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você está? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhar a sua vida Retorna a minha ligação Quem tá bebendo de... Alô, atende o telefone do amor Amor, o bem que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te... Alô, atende o telefone, por favor Amor, o bem que custa você me dizer Me dizer alô Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu trono e você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda tá tão distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passado? Será que foi falta de só? Conquistando o Brasil Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante A loja é feita de pego Não apaguei as fotos E nem nossa mensagem A gente ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu trono e você também tá assim Ele é bom, chega e tá suado A gente ainda tá tão distante do fim Por que que a gente ainda tem saudade do fim? Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passado? Será que foi falta de só? Acabou de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante? Se a gente não ficou distante Coladinho, coladinho, arrocha Arrocha Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passado? Será que foi falta de só? Acabou de mais um tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante A loja é ficar de tempo Galera de Safé Que tá marcando presença aí Um abraço pra todo mundo Tamo junto Falou, Safé Ô, Betinho Nossa iguara, amor Bota pra quebrar Que hoje nós estamos Tipo Rollywood aqui Capim na Paraíba Ao vivo Aleição Alei Aleição É É É inglês É internacional Eu passei de nave Ela me viu Na rua d'água Apontando fuzil Me ama no beco Um pouco de chato E me satisfaz Eu tô de olho Eu passei de nave Ela me viu Na rua d'água Apontando fuzil Me ama no beco Um pouco de chato Me satisfaz Que eu tô de olho No lance Tipo Rollywood Se controla a vida Vem por cima Com a xeré Toma, toma, toma Controla a vida Vem por cima E se controla a vida Vem por cima Com a xeré Que toma Vai xeré Vai xeré Vai xeré Vai xeré Você tem coragem Com a xeré Que toma, toma Fora meu prefeito Tiago Lisboa Nobre a prefeitura Municipal de Capim Presta edição Sebastião 2024 Eu passei de nave Ela me viu Na rua d'água Apontando fuzil Me ama no beco A pista lá Eu passei de nave Ela me viu Na rua d'água Apontando fuzil Me ama no beco Com um pouco de santo Ela é só Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima Toma, toma Toma, toma Se controla a vida Vem por cima Com a xeré Que toma Se controla a vida Vem por cima Com a xeré Que toma, toma E toma E toma Se controla a vida Vem por cima Com a xeré Que toma Ô Paula Bota na pressão Vai Suígui do xeré Vai A missa Aperta Marcando prazer Isso aí Bota Ô Bota na pega Meu prefeito Tiago Lisboa Alusão Pra secretaria De cultura De cultura Tipo Hollywood Toca mais uma Pra bater no paredão Vai Tchau Com a xeré Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Vamos fazer o que eu vou soar Se tu tá me querendo Eu sou o que estão no Brasil Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer o que eu vou soar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer o que eu vou soar Tchau Tchau Vou pensar Nega Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não pensa Nega Olha Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer Fazer o que eu vou soar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Amor Fazer o que eu vou soar Se tu tá me querendo Olha Que eu vou soar Vem cá Então vamos fazer Amor Fazer o que eu vou soar Se tu tá me querendo Então vem cá Alô, meu vice-prefeito César Lucas, bota na pressão É o rei vaqueiro Cortando o quê? Essa aqui é pro homem, viu? Não era pra ligar, mas já liguei Quem do quem? Assim, ó Não era pra, conhece Gostei Volta, volta Vamos deixar de ser esse É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa O amor que a gente fala E ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser esse É começar outra vez Arruma tua mala Rapazes, gravação, gravando tudo Porque não volta E pra mim Se não, amor Porque não volta Não deixa o CD Só que se não, não se Porque não volta Pra mim Se não, amor Porque não volta Bora, cair na estrada Vai dançar coladinho Volta pra casa Alô, Marcos O amor que a gente fala O amor que a gente fala E ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser esse É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Porque não volta Pra mim Se não, amor Porque não volta Tá tudo do jeito Que tu deixou Porque não volta Pra mim Se não E eu vou no forró Porque não volta Tá tudo do jeito Que tu deixou Chama, chama Aperta, ajeita Atenção do Tiago Bolo Em nome da rei de casa dos bolos A qualidade faz a diferença Olha meu prefeito Tiago Listo Tem as galegas de Capim Estão aí E é o rei Raquel E é o rei Raquel Ei, Raquel DJ Vem sucesso no Brasil Vou virar um mês Procurar o problema E tudo isso Por causar o esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não E por essa mulher Tô entrando em confusão Eu já fiquei, já namorei Acazei e descazei Mas fui nessa passada E eu me amarrei Oi, alhora Oi, alhora Eu me apaixonei Quando eu Maqueno Foi a loura Foi a loura Eu me enfatei Quando eu tirei A sua roupa Foi a loura Foi a loura Eu me apaixonei Quando eu beijei A sua roupa Foi a loura E aí, morado Esse aí da Sepa Dá mais um Irmão de lado Do jeito que eu quero Estourou aí Achei o moro Eu tô virado Eu tô virado A um beijo Pra durar O problema E tudo isso Por causar Fecha de São Sebastião 2024 E nós aí E por essa gareira Tô entrando em confusão Eu já fiquei, já namorei Acazei e descazei Mas fui nessa passada E eu me amarrei Foi a loura Foi a loura Eu me apaixonei Foi a loura 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 Eu me apaixonei Quando eu beijei A sua roupa Foi a loura Foi a loura Foi a loura Eu me encontrei Quando eu tirei Para a piqueira Bota pra descer É diferente do lugar Tem que ir embora Mas eu, pô Alô, meu prefeito Tiago Lisboa O homem é bom O homem é espetacular Alô, minha galera De capim Na minha fala aí Se prepara Que a partida Agora chegou O rei das aquejadas Do Brasil Toca forró Que a galera Dança Meu vinho Alô, minha galera De capim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quem diz que vaqueiro não E mais pra ela Eu me entreguei E quando me arrastou Pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem diz que vaqueiro não E mais pra ela Eu me entreguei Quando me arrastou Pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Vou vaqueiro atestar Diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha lá Vaqueiro atestado Me diferenciada Capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueiro atestada É de Deus Vai Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueiro atestado Me diferenciada Eu tô em Capim Na Paraíba em nome do meu prefeito Tiago Lisboa Boca pra descer, meu secretário César Luca é diferente Fala na minha secretaria de cultura Quem disse que vaqueiro não foi? Olha aqui mais pra ela eu me entreguei, eu me entreguei Quando me arrastou pra cama, deu aquela seta E acabou que cheguei agora Quem disse que vaqueiro não foi? Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela setada Ô vaqueira testada Diferenciada, ela caprichada Sentada, ela caprichada Vaqueira testada Diferenciada, ela caprichada Sentada, ela caprichada Ô vaqueira testada Ela me perdi no lugar Ô vaqueira testada Diferenciada Fortaleza Veículos Tá pra descer É diferente Secretaria de Olhos, um abração Abraço pra toda a secretaria de saúde aí Pessoal da Secretaria de Esporta, velho Ligando da Prefeitura Municipal de Capim Eu tô na minha paraíba Eu tô te ligando, eu tô me humilhando, eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tu tá recusando, tá só me pisando Perdoa eu Eu love you Eu quero é tu Eu quero é tu E sai você e meu céu não vê Só quem tá vendendo Completo Completo o capa aí Ô mareninha Ô mareninha E diz o que tu quer Tá 여�hou Ô mareninha Me diz o que tu quer da volta pra udigir Ô mareninha Ô mareninha Me diz o que tu quer da volta pra udigir Ô mareninha Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tudo Tu tá recusando e tá só me pisando Me deu aê, vai dar eu Eu não quero é tu E sai você, meu chão não fica azul Oh, maleninha, oh, maleninha Me diz o que tu quer, dá volta pra minha vida Oh, maleninha, oh, maleninha Me diz o que tu quer, dá volta pra minha vida Oh, maleninha, oh, maleninha Me diz o que tu quer, dá volta pra minha vida Oh, maleninha Tô vai descendo e trabalhando, vai Vem a pressão dos paredão Vai, vai Fortaleza, veículo, salão gato, meu delegado É automóveis, automóveis, pô Fortaleza, automóveis Eu quero ouvir só quem gosta de vaquejada aí Olha, paraíba diferente É o rei vaqueiro Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior Na minha infância eu já corri a vaquejada E no meu alas alto agia a boiada Por mais o tempo passou eu me afastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei medicina, me tornei um vencedor Voto com meu roçado e me tomado e me botou Em nome da Bete Vip, é minha sim Prepara a boiada, prepara a boiada Que é pra nós comemorar No meio das aquejadas sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada e o doutor chegou Pra cuidar das aquejadas que eu vi nas indiaú Prepara a boiada que é pra nós comemorar Chicó! Isso aí depois foi o meu lugar Prepara a mulherada e o doutor chegou Vai descendo, vai o vaqueiro, Chicó Trabalha, passa a volta, aperta o nó Alô meu vice-prefeito César Lucas Alô meu prefeito Tiago Lisboa É o bom, é o bom, é o bom Desde pequeno sempre foi o sonhador Um filho de vaqueiro e morador do interior Na minha infância eu já corri a vaquejada E no meu ar a soltar e a boiada No mais o tempo passou e o piado Pra estourar a capital eu me mudei Passei medicina, me tornei um vencedor Bota o meu rossado de comadre Quem tá bebendo completa a dose Tchau! Prepara a boiada Galera de Caicó! Para no meio das aquejadas Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada e o doutor chegou E pra cuidar das aquejadas que eu vi no ar Para preparar a boiada A festa nós comemos agora Com o meio das aquejadas Sempre foi Prepara a mulherada e o doutor chegou Alô, Carpinho! É festa de São Sebastião 2024 Viram pra prefeitura municipal de Carpinho É meu pai! Vai! 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 Alô, meu pedrinho! Anda pro Carlinho aí! Essa aqui eu vou fazer um convite pra vocês cantarem comigo Pra bater no paredão e pra tocar seu coração Que essa daqui rodou no Brasil também Na voz do Rei Varqueiro E hoje eu divido aqui com vocês Nessa terra maravilhosa E a canção é mais ou menos assim, ó Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O leitor de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando a área pra ligar pra ela Eu quero ouvir as horas de vocês bem forte Isso aí! Chorei! 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 De amor eu andava doentado e sem querer eu fui levado ao hospital Examinaram meu pobre coração e não acharam a doença principal Terminei confessando pro doutor Disse a ele o meu mal é de amor e por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher cavar ligado E se amar com a morena for pecado alguém resta por mim que eu tô perdido Bota mais cabeça meu marquês Um, dois Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu vice-prefeito César Lucas Essa galera morada Eu não sei se curar maior Vai, vai, vai A pista ainda tem cavalo correndo O litor de ideia já foi o terceiro Já tô no ronão e eu tô pra lá de fim Procurando ela pra ligar pra ela E eu sabendo que ela não vai me atender Hoje eu tô em capim e tô caminhando nela Oba, quem tá bebendo canta Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei Salada e na minha galinha Eu chorei E na naquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Salada e na minha galinha Estourou Estourou Brassão, brassão Para, dois, já Bota na fregada que a galera se balança Eu chorei Alô, Jor, Jor Tchau Mas o Flamengo é a mãe Que essa morena da mãe Tudo se chama coração Quando se conta E até mais eu repensar O meu lembra do seu tipo 99,99 da força E o vagabundo Diz que não vai ser só no esquema Bom, ela é tudo, nada E o pior que eu quero tudo E ninguém lembra que tá tirando O meu sonho e a razão Grita que não mais o meu coração Eu lembro é zero apego Mas o pedido vai rebaixar Só lembra dos gritos Do gostinho e quero mais Ela chegou de jeito Desconfigurou ligeiro Ai, vira e lá Com o coração do marupiro Rodô e tava ligeiro Tá, tá, vai que tá lidado Nesse ano sagrado O abem, mano, é dinheiro É o coração otário Que se ilude mesmo Passa e brotei a mentir Manita cheio de piranha Nesse som do bolulú Não sai da minha mente Não importa onde E se pergunta se tu vem Fico que nada mudou Reconhece o rei vaqueiro Sabe que Todas curvas na bandeira Tá, vai se mal e pule O coração comércio Passa a mesura Tipo, tipo, carmaço Travesseira Ela não surta o coração Todas curvas na bandeira Tá, vai se mal e pule O coração comércio Passa a mesura Tipo, 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 carmaço Travesseira Ela não surta o coração Só que Boa chupada Mercadoria Um, dois, três Faz um palena É que essa maneira Tudo se joga Agora só Tudo ficou E até Paz Eu remesso Eu lembro De ser tipo 99,99 Diz que não Vai ser só um esquema Que com ela é tudo Nada E o pior Que eu quero E dilema Que tá tirando Meu som A razão Grita Que não Mas o meu coração Cacê Eu lembro É zero A pegada O bigode Foi baixa Só lembrar Dos risos Foi gostinho Ela chegou De jeito Que só figurou Ligreiro E agora O que tu faz O coração Do maluqueiro Rodônia Tava ligeiro O meu mano É dinheiro É o coração Otário Que se rodilhe Vou passar Se tropeando Pode tá cheio De piranha Desse o som Do bolulô Não sai da minha mente Não me importa E se perguntar Se eu tô bem Eu digo Que Vai Chico E sabe Que o maior Todo Todo Nas curvas Da morena Tava em cima De pule o coração Faz travesseura Tipo Tipo Cama Sul Travesseira É lá No sul Da coração Todo Nas curvas Da morena Tava em cima De pule o coração Com mais pé Faz travesseura Tipo 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 Cama Sul Travesseira É lá É o coração Que lá Quer Prefeitura Municipal Segura Se tu Nem ao menos Quero me ver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você dá nem ao bem? E como eu Sofre por você Também Será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você vai Jadinha vem Que não te quer E tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai avalura quem te quer Isso aqui é forró de cabra macho Isso aqui é forró de cabra macho E toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Vai te agradar Você como sabe dar prazer É difícil querer Não vai se pagar Eu gosto de fazer Você feliz Ai Nosso amor é flor Que tem raiz Eu gosto de fazer você feliz E nosso amor é flor Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar no tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu quero o seu amor Onde mais tem o mais eu quero Eu tenho a minha vida inteira pra tirar Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco Pra te amar É Puxa aí É o bem vaqueiro Como é que é? Olha que eu tava Tão deixando Quando ela apareceu Os olhos que batiam logo Estremeceu E meus amigos Fala que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz Tiago Jovem É somente ela que me satisfaz Chama a delegada Eu disse que é somente ela que me Fortaleza, tão móvel Isso aí, ó Você só acolheu E você cantou Por isso É que ele fala Que eu sou Um sonhador E diz que é Significa pra mim Você é um morango Aqui do Nordeste Quem sabe eu não resisto Eu sou da barra da pé Apesar de colher Eu sou da barra da terra E por essa mulher Eu vou até Quem tá bebendo Vai cantar comigo aí Amor 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 Oh meu prefeito Tiago Lisboa Meu vice-prefeito César Lucas Carvalho é bom Terenciar Meu nome é prefeito do município de Baricatim Segura aqui da B No Ré maior Valha que eu do que imaginei que você Fizeste de mim Uma noite sai do prazer Com a dança apenas De tudo que você falou Vai Chico, chama pra dançar, vai Alcura cheia de sedução Mudou minha vida Não dá pra entender a emoção que eu senti por você Eu juro que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Só a solidão Na hora que você me quiser Conquistando o Brasil Quem sabe diz aí Beijo por meio Sonho por sonho E carinho por amor Paixão por paixão Se vocês ficarem eu fico, viu? Eu te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso eu me li Eu tenho medo de voltar Para te fazer sofrer demais Vem, vem Mas só vendo eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Se liga Te amo, vai rir, vai fugir Esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Para só disparar Por isso não quero Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu posso voltar Eu me livre de amar Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Paré Um abraço para o meu parceiro Kiko Cedês Mini paredinha Kiko Cedês Estourado de pinhão Sergipe Tamo junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Preparado Pra trocar a vida De farra por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Preparado Preparado Pra trocar a vida De farra por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Clique em 079-999-97-2027 LISI 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 O que é isso?